Olá, amores! Eu fazendo mais um vídeo para o canal e vocês querem saber de que eu tô rindo, né? Eu tô rindo aqui de uma coisa minha mesmo, que aconteceu, mas faz parte da vida, né? Então, assim, meus amores, hoje eu vou dar, assim, uma dica, dica de amiga, dica de milhões, né? Para as pessoas que querem ligar para o SEF e não estão conseguindo ligar para o SEF. Eu sei que não é fácil, né? Eu não vou encostar, não vou enrolar, vou logo entrar no negócio mesmo. Então, assim, eu quero avisar para vocês que eu vejo muitos relatos de pessoas que custa muito ligar para o SEF. Inclusive, eu já liguei para o SEF e, graças a Deus, todas as minhas ligações, assim, a maioria delas sempre foi atendida com sucesso e sempre me trataram bem, né? Eu não vou chegar aqui e fazer isso, que fizeram isso, fizeram aquilo, não. Sempre me trataram bem, sabe? Assim, sempre me deram a explicação, assim, correta, graças a Deus, né? Enquanto eu vejo muitas pessoas falarem que as pessoas, né, os atendentes são assim, um pouco assim. Então, cada cal tem o seu jeito, cada cal, né, é assim mesmo. Eu não estou aqui para defender lado nenhum, eu só estou falando assim. Eu vou dar uma dica para vocês, o horário certo para vocês, né, estar ligando aí. Lembrando que é de segunda a sexta-feira, sábado e domingo e feriados. Não adianta vocês ligarem, né? E sendo que é das oito da manhã às oito da noite, né? Então, assim, é uma coisa que eu torço por você porque, às vezes, a gente quer tirar uma informação como eu. Já liguei várias vezes para o SEF, já liguei realmente até para fazer agendamento, né? E algumas com sucesso e a outras não consegui realmente ligar, mas as outras realmente sempre para pedir informação, né? Eu consegui, graças a Deus. Então, assim, para ligar tem que ser, você tem que ter crédito no seu telefone, né? Não adianta que não aceita ligação, não aceita ligação, não, eles não aceitam ligação, tipo... Você tem que, vai ter que ter crédito no seu telefone, né? Então, você faça uma recarga ou se você tem um plano, né? Você faça isso, ligue para lá, né? Eu já, já, eu já, como é que se diz? Eu já tive, eu já liguei para o SEF e já tive até que pagar, né? Que atinge ali um limite de 10 euros, né? Então, recebo uma mensagem dizendo que eu já atingi ali o limite de 10 euros. Então, aqueles 10 euros eu vou pagar, né? Eu vou ter que pagar, vem na minha fatura. Então, quantas e quantas vezes, né? Já veio, eu liguei para pedir informação para outras pessoas, para mim mesmo, né? Quando eu fui me legalizar aqui em Portugal, né? Inclusive, agora esses dias, novamente, eu vou tentar ligar para lá para me informar, né? Que eu estou querendo viajar. Então, eu quero ver, né? Como é que funcionam as coisas realmente. Então, meus amores, sem mais, sem nada, sem enrolamento, nem nada. Desejo boa sorte para vocês, porque eu sei que não é fácil, não é fácil. O horário exato, muito bom de você ligar para o SEF é às 8 horas da manhã. Logo ali, no princípio, 8 horas da manhã, você bota seu telefone para despertar ali umas 7 e meia. Fique atento. Eu sou assim, né? Eu sou assim. Eu, desculpa, eu, quando chega aquele horário que eu sei que estava, eu me sento aqui, meu amor, e fico, fico. Fico, recebe mensagem, aquelas mensagens automáticas, aí eu fico. Fico, fico, fico. E às vezes passa até de 20, 30 minutos e eu escutando aquela música. Escutando aquela musiquinha, né? Mas fazer o quê? A gente tem que estar querendo uma informação, então a gente tem que fazer isso. E eu fico aqui, rodo para um lado, rodo para o outro, escutando aquela música. Até eles entrarem, né? Bom dia, bom dia. Ou então, boa tarde, boa tarde. E eu simplesmente peço uma informação para eles. E como eu falei para vocês, graças a Deus, nenhum deles nunca me trataram mal. Sempre quando eu ligo, sempre, sabe, desmindo as informações que eu quero ali, graças a Deus. E até mesmo no atendimento do CEF lá, né? Desde o princípio, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Então é isso, meus amores. Mas seja atento, não desista. Você fique lá tentando, 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 tentando. Até você conseguir que você consegue. Porque é assim, a gente tem que tentar. As coisas não são fáceis, né? E é isso. E boa sorte para vocês. O horário certo de vocês ligarem. Ligue 8 horas. Não desiste ali. Porque tem que... Ah, eu ligo duas vezes só que a moça para. Não, não é assim. E você tem que persistir. Insista que vai dar certo. Um beijo e até o próximo vídeo. E outra, eu vou deixar aqui, né? Dos lados, ou aqui embaixo, ou no final do vídeo. Eu vou deixar o contato para vocês, né? Os contatos. O CEF, vou deixar o e-mail, né? Eu sei que muitas pessoas têm. Muitas pessoas procuram informação. Mas na hora que vão ligar, ligam-se no horário que, às vezes, muitas pessoas estão ligando. Então, eles não atendem. Dá só o ocupado. Então, o horário certo para você ligar, meu amor, meus amores, é 8 da manhã. Se prepare, sente cedo, tome seu café, fique sentadinha, linda e maravilhosa, ou maravilhoso, como eu faço. E fico, fique só atendida. E, graças a Deus, bem atendida. Beijo e até o próximo vídeo. E, graças a Deus. E, graças a Deus. Obrigado.